Ai, ai, eu bati o joelho Eu sou o Joãozinho, ai amor, eu bati o joelho Legal Gente, é sério, o objetivo de começar esse vídeo era eu começar correndo e bater a bunda na cara da Luísa Tô jogando o jogo muito concentrada Ai eu bati o joelho aqui, derrubei a cama inteira Derrubei não, né, mas tipo, eu tirei o lençol tudo, meu Deus Nossa, quase que cai a câmera, meu Jesus, que fica aí, calma Ei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Se você não me conhece, eu sou o Joãozinho E se você também não for inscrito no canal, vai aí embaixo, já se inscreve, tudo numa boa Eu acabei de gravar um vídeo de ask com a Maria e tudo mais E a Luísa me deu uma ideia de fazer um vídeo pra gente meio que trollar a Maísa Como? A Maísa A Maísa, que tem a Maísa, eu falei Maísa duas vezes? Não Eu acabei de gravar um vídeo com a Maria, que é minha irmã, Maria, não Maísa E a gente resolveu fazer um vídeo de pega, pensou, passa Só que pra mim e pra Luísa vai ser uns pega, pensou, passa bem tranquilos, sabe? Tipo Justin Bieber, Shawn Mendes, Zaina Gomes Que vai ser uns bem tranquilos, que a gente não vai se envolver com polêmica A gente não vai se envolver com nada pesado Só que vai rolar um quadro no canal, espero que você já saiba do quadro que vai rolar Que vai ser um crush para a Maria Deixa eu perguntar mais perto aqui, que isso aqui é coisa séria que eu tô falando pra vocês, hein? Um crush pra Maria, bro Vai ser um quadro onde meninos de 9 a 12 anos vão mandar seus vídeos lá no meu Instagram Mandar nome, idade, da onde quer e tudo mais Não precisa ser exatamente de São Paulo, pode ser de qualquer lugar do Brasil, do mundo E a gente vai selecionar 6 garotos pra participar desse reality show Que vai ser um crush pra Maria Então se você tem em torno dessa idade, de 9 a 12 anos Ou se você conhece algum menino que quer participar e tudo numa boa É só mandar lá no meu Instagram que tá passando aí, arroba o Joãozinho E talvez os irmãozinhos dos Bert Não consigo nem falar, né? E talvez os irmãozinhos dos Bert Irmãozinhos dos Bert vão participar também Que é o Feio e o Vini E eu já peguei a Maria vendo a fotinho dele ali, tá ligado? Tudo numa boa, só aqui, ó, 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 bro Então a gente vai meio que pegar pesado aqui nesse pega, pensa ou passa Com a Maria, pra deixar ela bem constrangida mesmo Sempre que ela falar, tipo, ah, eu pego tal pessoa A gente vai ficar, hum, Maria, hum, bro Então é basicamente isso Vai ser um pega, pensa ou passa Ia ter plaquinha? Ia ter plaquinha Mas a gente ficou com preguiça de fazer? Ficou com preguiça de fazer Mostra as plaquinhas, lembra? Eu tô jogando um jogo que você tá me atrapalhando? Eu tô jogando um jogo que você tá me atrapalhando Era pra ter 6, não, 9 placas 3 de pego, 3 de penso e 3 de passo De 9 placas a gente fez quantas? 2, 2 de pego Então não vai ter plaquinha Era pra ter plaquinha? Era Mas se a Luísa não fosse tão preguiçosa E não fosse tão viciada Eita Ai, eu tô jogando E daí? Maria, Maria, Maria Cadê a Maria? Cadê a Maria, Neuzinha? Essa daqui é a Neuza Mãe menina Maria, cadê a Maria? Eu vou te matar Pessoa com bapho Que nojo Olha a Maria aqui Olha, Maria, peguei a Maria no zap zap, hein? Tava no zap falando com quem, hein, Maria? Não interessa Oi, é Dudu o nome Dudu Dudu Oi, ela se escondeu Dudu Deixa eu ver, Maria Duda Dudu A Maria falando com o Dudu Olha só Maria, vem cá, bro Vem cá, vem cá Já vem com o René e faz o Zap for Haters Já de cara aqui, ó Zap for Haters A gente vai gravar um vídeo agora De pega, pensa ou passa Você tinha visto a tag? Não Não? Eu vou falar 3 nomes Aí tipo, eu escolho a Luísa também E você também Vai ser nós 3 no vídeo Aí vai falar Eu pego tal pessoa Eu passo tal pessoa E tem que justificar Não, mas é só uma tag, entendeu? Bate aqui Vamos pro vídeo, bro Então a gente já tá aqui basicamente Vamos começar, entendeu? Os nomes tá no meu celular A Luísa não sabe Os nomes e a Maria também não sabe Só eu que sei Eu nem sabia que a gente ia que tava Se você não escovar os dentes Ele fica Não, eu falo que o esmalte O esmalte tá no meu dente Todo mundo com bapho aqui A Luísa escovou os dentes hoje Fala a verdade Se escovou Escovei Jura? Escovei É mentira Você escovou os dentes hoje? Escovei Você jura? Escovei Na verdade eu juro Escovei E você jura? Isso que eu não gosto de tirar A Luísa não escovou os dentes hoje Nem eu Nossa, que nojo A gente se beijou com bafão Bafão de bosta Que nojo Então, ó Vamos fazer assim, Maria Se liga Vai começar com a Luísa Depois vai pra mim Depois é pra você, tá bom? Ó Primeiros nomes para a Luísa Justin Bieber Ai, por que ele foi pra mim? Ó Maria, sua safada, para Shao Mendes Ou Demi Lovato Uma menina aí pra dar uma diversificada Pra mim não ficar com tantos nomes também, né? Calma, é Justin Bieber Shao Mendes e Demi Lovato Ai, Demi Lovato Não, vai, mulher Pega, pensa ou passa Tem que escolher Ah, tá Eu caso com a Demi Lovato Porque, sério Eu acho sensacional É... Eu dou uns beijinhos assim Não tem beijinho nenhum É pega, pensa ou passa Você falou que casa com a Demi Lovato Sim Mas não tem que casar É pega, pensa ou passo Você é burro, cara Ah Tá vendo, né? Já queria beijar alguém Aí nem tinha beijo Pego o Justin... Não Não deve ter... Não, ele é casado, né? E daí? Eu queria que você pegasse a Justin Bieber Eu vou pegar a Demi Lovato Vou pensar no Justin Bieber Vou passar o Shao Mendes Porque eu acho o Shao Mendes Meio cara de ET Meu Deus, eu acho o Shao Mendes Mão bonito Então vai, agora pra mim, né? Felipe Neto Que é suave, né? Felipe Neto Felipe Neto Dani Russo Luísa Sonza Luísa Sonza É Sonza? Sonza? Como é que é? É Sonza Sonza Todos eles têm namorada São casados Tudo numa boa, entendeu? A Luísa mergando com a cara ali Acho que vai me dar um soco na cara Se foda... Eu vou passar a Dani Russo Passei a Dani Russo, certo? Aí me sobra a Luísa E me sobra o Felipe Neto Você não pode pegar a Luísa Você não sabe por quê? Porque você sempre fica cantando música de loira O João fica assim, ó Ai, a loira Eu ouvi uns trap E os trap tem loira Eu não gosto de loira Deixa eu falar Calma, deixa eu falar Então ele vai ter que pegar o Felipe Neto Mas se eu pegar a Luísa Você ia ficar suave Porque o nome dela é Luísa também Entendeu? Ai, eu tô brincando Calma Ó, vou passar Pensar, né? Vou pensar na Luísa Porque ela é mulher do Whindersson Pô, meu sonho Meu sonho é gravar com o Whindersson Um dia, o maior youtuber Vou pegar o Felipe Neto Por quê? Porque o Felipe Neto é o segundo maior youtuber Os caras são minhas inspirações Entendeu? Então é isso Ufa Eu imagino você pegando o Whindersson Meu Deus Mas o Whindersson também tá nesse Aí o Felipe... Calma, tô... Ih, tô com foda Não, eu peguei o Felipe Neto Pensei na Luísa E passei a Dani Tá certo Agora pra senhora Maria, hein Maria Bruno Berti Lucas Berti Ou John Vlogs Eu passo o John Vlogs Que é muito feio John Vlogs? Tem uma polêmica Maria polêmica Mas é uma letra News Irmã de Jonzinho Fala mal do John Vlogs Mas o John Vlogs é meu amigo Eu amo ele Não fala assim dele Qual é o outro mesmo? Bruno Berti Lucas Berti Não, eu sei Mas é passo Pensar ou pegar agora Você pega ou pensa Você prefere pegar o Lucas Ou o Bruno? Calma Eu prefiro pegar o Bruno Ah, Maria Maria, você prefere pegar o Bruno? É que a bochecha dele é mais fofinha Como assim? Não entendi Maria Não, o Lucas é mais fofinho É, o Lucas é mais fofinho Tá, então é o Lucas Ai, ela quer pegar os dois Você viu? Ela quer pegar os dois Meu Deus, Maria Ela quer pegar os dois Porque ela falou assim Quero pegar o Bruno Aí eu falei Maria, o da bochechinha maior É o Lucas É o Lucas da bochechinha maior Quer pegar os dois Quer pegar o Bruno do olho verde O de olho verde ou de olho claro? Não, eu quero ver É o Lucas Você quer pegar Você viu? Ela falou Eu quero pegar Põe aí replay, ó É, eu quero ver Eu quero pegar Ó, eu quero pe... É pegar o Lucas Vete Eu falei que eu quero o da bochechinha maior Eu quero Ela quer Ela quer Maria É o da bochechinha maior Ela faz questão Tá bom, tá bom Vamos continuar Vamos continuar aqui a brincadeira Um comediante, youtuber Um youtuber focado E um jogador de futebol Neymar Rezende Ivel E o Whinderson Vou passar o Rezende Eu penso no Whindersson E fico com o Neymar Ela quer ficar com o Neymar Só porque ela é de Santos E o Neymar era de Santos também Fazer o quê? Ah, eu já vi ele na padaria Olha só Traição Aqui nesse canal Ah, meu Eu adorrei pra tirar foto Porque eu fiquei com vergonha Eu tô sendo traída Assim Mas eu tinha, tipo, nove anos Clarissa Manuela Por que você falou Clarissa Manuela já me olhou com o cara De morte? Por que você tá rindo, cara? Eu tô rindo da Maria aqui Eu ia aqui, ó Clarissa Manuela Tá, ó Calma Vamos pensar aqui com calma Vai dar merda Vai dar merda Tem que passar uma, né? Então eu já vou passar de cara a Maísa Por que? Ela é mais bonita que a Larissa Gente, ela tá muito polêmica Mano, a Maria tá muito polêmica nesse vídeo Não tá dando Não tá dando A gente fala tal Fala no que eu acho Não, a gente fala assim Maísa e Larissa Manuela Nossa, a Maísa é bem mais gata Larissa Manuela é feia Tá, calma Passei a Maísa Porque a Maísa namora Tudo numa boa Então a Maísa foi passada A Larissa Manuela também Então calma Eu tenho que passar Eu vou colocar aqui na minha mente O que eu acho que você vai pegar E se você pegar ela Eu também, já sei Eu vou pela mente da Luísa Não, você vai fazer pela sua mente, cara Não, é f*** tua Porque eu tô apanhando Porque eu tenho que fazer pela sua mente Tá bom A Larissa Manuela namora também Só que eu vou precisar pegar alguma Eu vou te matar Aí eu vou pensar na Larissa Manuela E vou pegar a Mirela Porque a Mirela terminou A Mirela é a única solteira, entendeu? E daí? Você tem namorada Qual é o raciocínio? Tô lascado Mas é a brincadeira Que louca, ela é a mãe Você preferia que eu pegasse a Larissa Manuela? Não, mas você não pode raciocinar a preferia Eu achei que eu pegasse a Larissa Manuela Eu achei que você preferia que eu pegasse a Mirela Ela tem namorado Você não teria nenhuma chance com ela? É verdade Ó, olha agora, hein Olha Fica aqui na frente Fica lá na frente Já porque essa aqui vai ser polêmica Ah, já até sei quem é Quem? Fala quem quiser Não, não vou falar Não, tem que falar Só pra ver se a gente Eu vou falar Fala um, vai Só pra ver Não sei Ela sabe sim Mamute congelado Olha, ia abrir até um sorriso na rara Vini O irmãozinho dos Bert Ou o Fê O outro irmãozinho dos Bert Lembrando que vai ter um crush para a Maria E talvez os dois vão participar Já, já foi conversado com o Bruno Bert Tudo isso Primeiro eu vou mostrar o Fê Tá? Aí você vai ver se você prefere o Fê Ó, o Fê é esse aqui, ó Loirinho, ó Só a cara, Maria Isso aqui não Ó o olho dele, parece o seu Poxa, eu não gosto de olho assim Tá, tá bom Esse é o Fê Esse é o Fê Esse aqui Mamute Ou Ó o Vini Ou seja, as pessoas pessoas As pessoas são iguais Eles são gêmeos, é verdade É mesmo, é? Ai, eu preferi o Vini Você sabe Achei ele mais estilosinho Eu não gosto de cabelo grande Tá, mas tem que escolher uma Nossa, ele é super estilosinho Mamute, Vini ou Fê Como é, né? Pega, pensa ou passa, Maria Vou até tirar a câmera daqui Já passa alguém Já passa alguém Quem que você passa dos três? Eu vou passar o Vini O Vini? Você achou que ela ia pegar o Vini Eu também Eu vou Pensar em Mamute congelado e Fê Três Ó, calma, editor Coloca a potinha dos dois aqui Assim, ó Pra um ser eliminado E quem que vai ser o último Que vai ganhar o coração da Maria? Eu É ele Como é o outro? O Fê E o mamute congelado Eu penso no Mamute Pegou O irmão do Betty Aí Não, deixa eu falar Calma, calma, voltei Mamute congelado ele deve ter uns 24% Pegou o irmão do Betty Pegou o irmão do Betty Pegou o irmão do Betty Pegou Tá brava Tá brava Tá brava Tá brava Parece que ele já tá ligado O mamute congelado ele é bem mais velho que eu Sim E eu não sei quantos anos Não, eu também preferia que você ficasse com o Fê Mas como você vai se sentir quando ele participar do reality show Tentar ganhar seu coração Emoção, né? Você vai dar uma chance pra ele maior? Não Só porque você pegou ele aqui? Não Sei É porque eu não tinha muita escolha A Maria é a mais polêmica Ela solta na lata aqui Ela só fala É Ó, ela só fala Ela fala assim Nossa, eu tô com dor no pé Ela fala assim Nossa, seu pé é tão feio Tipo Larissa Manoela Larissa Manoela ou Maisa Nossa, Maisa é bonita Larissa Manoela É bonita também Ó, tá fazendo média Então é nóis, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Olha a Maria, hein Tava conversando com o Vini ali no WhatsApp Agora há pouco Acabou eu vi Eu vi Ah, não tem o contato? Foi uma indireta? É claro Falou chama no Zap, hein, Vini Chama no Zap Até